Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ah Alice, eu sei que você tá longe de casa, mas dá tempo pra você tomar um chazinho? E já que tá todo mundo satisfeito? Mas, a gente acabou de chegar Que tal a gente tocar uma música antes de a gente comer? E já que tá todo mundo satisfeito? E já que tá todo mundo satisfeito? E já que tá todo mundo satisfeito? Alice! Eu tava com meus manos lá na minha quebrada Chegou o banteleiro Acuí! Tu me deve e o tempo cobra, chapeleiro O tempo! O tempo! Não temos tempo! Prazer, Johnny! Lembre-se! Lembre-se! O dia D vive dentro de todos que sobreviveram a isso Amor? Amor? Hey! Aqui está o Johnny! Aqui está o Johnny! Aqui está o Johnny! Vamos matar por gasolina! Se lembre, por favor, se lembre! Não se esqueça, não se esqueça de mim! Você acordou? Finalmente! Você sabe quem você é? Você me reconhece? Por favor, fala comigo! Você teve mais um pesadelo? Quem você era dessa vez? Eram tantas vozes e rostos diferentes! Eles me deixam confuso quando eu paro pra pensar! Mas você estava sempre lá! Sempre pronto pra me impedir de me perder na minha própria loucura! E assim começou a Era das Mágrimas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!